O Trump não deixou de ser um cretino, um vagabundo, um perigo para a democracia. Isso não mudou, gente. O caráter dele não muda porque ele tomou um tiro na orelha. O Trump segue sendo uma ameaça à democracia, um cretino, um misógino, um xenófobo. Inclusive, quando tomou o tiro, ele estava olhando para um telão para fazer demagogia contra imigrantes. Curiosamente, o cara que atirou nele é um norte-americano, branco, jovem, que tem acesso a armas. Vocês imaginem se fosse alguém do Black Lives Matter, uma pessoa transgênero, um woke, como eles chamam. Então, muito antes, pelo contrário. É preciso deixar claro isso. E como a Adriana falou, o Trump, em março, estava tirando onda da Nancy Pelosi, que o marido dela quase foi assassinado dentro de casa, um trumpista tentou invadir a casa deles. E o Trump fica chamando a Nancy Pelosi de louca por falar nesse assunto. Então, o Trump fica sapateando em cima da violência política que aconteceu contra o adversário. O Trump, semana retrasada, publicou um vídeo, Adriana, de umas imagens que vários trumpistas estão usando nos Estados Unidos, que são caminhonetes, picapes, né? E atrás tem um adesivo de picapes, que se você olhar a caminhonete de trás, parece que o Biden está sequestrado na carroceria da caminhonete, amarrado e amordaçado. O Trump publicou um vídeo sobre isso, gente. O Trump é um cara que alimenta a violência, é um cretino. É uma pessoa que não vale absolutamente nada. A gente não pode tirar o pé agora, porque ele sofreu atentado, e achar que virou uma pessoa ótima. Ele não está tentando unir os Estados Unidos. Esse cara é um vagabundo que tem que ser combatido na política. Isso a gente não pode esquecer.